Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui novamente com vocês e hoje eu vou fazer um vídeo bem polêmico, um vídeo aí que vocês vão ficar com a pulga atrás da orelha que é a caçadora em alta potência. Oi meus amigos, por favor, deixe o seu joinha, deixe o seu like se você gostou desse vídeo, tá? É muito importante que quanto mais a gente sabe se vocês gostam, mais vídeos a gente produz, tá bom? Pessoal, hoje é o vídeo mais polêmico que eu tenho para mostrar para vocês e é um vídeo que eu estou tentando ensinar a vocês na prática, não sei se é a palavra ensinar ou instruir, mas mostrar o que acontece na prática, tá bom? Pancada magna de 35, vamos parar em pé aqui a 10 metros do alto, tá? Vamos cronografar. 286 340 362 246 246 Ó, já está com 150 bar 234 246 240 07 210 07 07 07 07 08 08 226 189 Descarregou Vou mostrar um negócio aqui para vocês Zero Está descarregado Vamos ver aqui o cronógrafo Olha lá o cronógrafo Primeiro disparo 286 Segundo disparo 340 Terceiro disparo 362 Quarto disparo 246 Quinto disparo 232 Sexto disparo 240 Sete disparo 226 Oito disparo 216 Nove disparo 189 Dez disparo 188 E não teve o onze disparo Agora vou mostrar um negócio aqui para vocês Vocês vão falar que eu estou mentindo Uma, duas, duas, duas voltas e meia aproximadamente aqui De coisa Ou seja, está na mesma posição da de média Eu não mexi, tá? Está na mesma posição Agora, agora Aqui ó, posição do cano, ó Cabe a minha unha, está vendo? Ó, cabe a minha unha Vou começar a falar a respeito de chumbo Armas de ar comprimido Não foram projetadas Para tirar chumbo acima de 300 metros por segundo E os chumbos também não foram projetados Para atingir altas velocidades Ou seja, acima de 300 metros por segundo É isso que eu vejo na prática Essa é a prática A vivência, tá? É isso que eu vejo A não ser chumbos de alta velocidade Que nem, por exemplo, o penetrante Que são chumbos de hipersônicos Então eles foram projetados Para altíssimas velocidades Mas tirou alguns desses chumbos Que são chumbos de baixa velocidade Que são feitos para armas de ar comprimido Então são chumbos feitos abaixo de 300 metros por segundo Para você atingir alta energia Para você ter muita energia Só existe duas maneiras Ou você aumenta o peso do chumbo Para que o chumbo fique abaixo de 300 metros por segundo Tá? Ou seja, você coloca chumbo de acima de 40 grams Ou seja, 42, 45, 47, 50, 55 grams Ou você coloca peso no chumbo Para que ele fique abaixo de 300 metros E você tenha uma aceitação boa no agrupamento Mas mesmo assim Esses chumbos acima de 40 grams Tem um problema Acima de 10 metros Vamos colocar aí tipo 12, 15 metros Por esses chumbos serem cumpridos Eles são cumpridos A tendência deles É bater de lado Ou mesmo de costa Ou todo atravessado Tá? Então a tendência de chumbos pesados A tendência é bater de lado Bater atravessado Aí você fala assim Como que você sabe disso? Gente, eu atiro muito e muitas vezes Muitas vezes por dia Então posso falar isso Tá? Então chumbos extra pesados De 40 grams 45, 47, 50, 55 São chumbos para você atirar na espera Abaixo de 10 metros Ou seja 5, 6, 7, 8 Máximo 10 metros Esses chumbos são feitos Para atirar em animal de pelo E a curta distância Porque aí não dá tempo de atravessar Ou seja Ele vai bater de ponto Ou Na outra hipótese Você pegar um chumbo De 35 grams Como nós fizemos aqui E colocar Velocidade nele Aí ele gera Alta energia Ele gera alta energia Porém tem um problema de agrupamento Começa-se os problemas de física Como é que eu vou dizer? Começa a apresentar um monte de problema Primeiro Vou falar da caçadora Não vou falar de outras armas Vou falar da caçadora Mas todas as armas apresentam Esse mesmo inconveniente Primeira coisa O cilindro da caçadora É o cilindro pequeno Nós conseguimos extrair 148 joules Com chumbo de 35 grams Não foi feito Nenhuma modificação Ou seja Cilindro original Válvula original Martelo original Mola original Mas esse ponto doce Atingiu por 240 bar Aí o segundo disparo Já deu de 340 metros Que dá mais ou menos 139 138 joules Estão aproximados Porque eu não lembro de cabeça Mas depois Começa em queda livre Começa a cair Cair, cair Chegando no décimo tiro Ele dá o décimo tiro A válvula fica aberta Sai todo o ar Tá Só que o décimo tiro Dá 188 metros 188 metros Então começa lá Uma velocidade altíssima E acaba lá Com uma velocidade baixíssima Armas de caça Você tem que atirar 10 metros em pé E os tiros Tem que ficar dentro De uma polegada Ou seja 25 milímetros Com essa diferença De velocidade Com essa diferença De velocidade De 360 metros Para 188 metros Não tem chumbo Que agrupe Não importa o chumbo Que você vai colocar Não vai agrupar Não vai fechar Uma polegada Não vai fechar Uma polegada Tanto é Que está aqui Esse agrupamento Ficou horrível Ficou feio Desprezível Porque um tiro Bateu aqui Um tiro Bateu aqui Um tiro Bateu aqui Um tiro Bateu aqui Eu já tinha feito Um outro agrupamento Anterior Mesma coisa Ou seja Não tem como Uma arma Em alta potência Com um cilindro Pequeno igual a esse Com um ponto doce Lá em cima De 240 bar Fazer agrupamento Não tem como agrupar Ah mas eu coloco Um cilindro De 500 cc Vai acontecer A mesma coisa Vai agrupar 3 Vai agrupar 4 Disparos E depois Vai começar a abrir Não adianta Vai ter uma diferença De um tiro Para o outro Ah mas eu posso Colocar um cilindro Regulado Também não vai resolver Porque você não vai achar Um regulador Que venda essa pressão Você não consegue Achar um regulador Que venda essa pressão Ah eu vou colocar Um cilindro remoto Vai ter o mesmo problema Porque o cilindro remoto Libera apenas 207 bar Ele não consegue Liberar mais que isso Então Essa arma A caçadora Foi limitada Pela gente Aqui em 100 bar Por que vocês imitaram A caçadora Em 100 joules Gente A caçadora foi limitada Em 100 joules Entre aspas Se você fizer essas modificações Que eu mostrei no vídeo Aqui para vocês Vocês vão ter altas energias Só que não vai agrupar Se você manter ela Em média na válvula E média potência Em uma tela Você vai fazer um agrupamento Você vai fazer um agrupamento aqui Abaixo de uma polegada Abaixo de uma polegada Com 100 joules Tá Então é isso que nós recomendamos Utilizar a caçadora Com 100 joules É o ideal Para você agrupar E você pode usar O cilindro remoto Porque aí ela vai aceitar O cilindro remoto Tá bom Então 100 joules É o ideal É o ideal Para qualquer Tipo de disparos Que você for Efetuar Com a caçadora Em caso De caça Se você não vai caçar Pode abaixar A potência dela Não tem problema Mas em alta De 140 148 joules 120 130 Não agrupa Tá Não agrupa Porque você sai fora De todas as configurações Que nós já tentamos aqui Ah mas você pode Falar um cilindro maior Não resolve Resolve até o limite Depois segura mais Infelizmente Isso acontece Eu vejo isso na prática Se funcionasse Gente Vou falar uma coisa Para você Se funcionasse A gente já tinha feito Não funciona A gente não faz A gente não quer De cabeça Eu espero Que tenha esclarecido Algumas coisas Esse vídeo Para vocês É um vídeo polêmico Mas é um vídeo Que vocês tem que saber Tá bom Pessoal Desculpa Não vou mais fazer Vídeo de alta potência Tá bom Não vou mais fazer Vídeo de alta potência Então Muito obrigado E até a próxima Valeu E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto